Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia Lua, pra quem não me conhece, muito prazer. E sejam todos muito bem-vindos ao Diário da Lua. Salve, salve rapaziada, eu nem me ensino o bagulho é o seguinte. Tô gravando aqui o react do Albu do Matuê, final de semana tava ocupado, não gravei o bagulho. Tô embalando agora, e aí? Tem agora 100 palavras pra esse bagulho. O Albu tá surreal, papaporra. Cê é louco, as músicas tão bravas, os audiovisuals nem se fala. Mas vamos pro próximo aqui, vamos ver tudo. Isso aqui eu não vi ainda não, ó. Gorila Roxo, do Matuê. Vamos ver como é que tá? Gorila Roxo. Se travou, tá. Travou não, isso eu gosto. Ela quer dividir do que eu tenho, cartão me passa a senha, senta em calça da palmeia. Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça, não quer mais saber de nada. Ela só não quer mais ficar sozinha, então chama as amiguinha, droga e festa lá na minha casa. Fumando gorila roxo, ela me chupa até eu ficar hoje, nada lhe para. Sabe que ela é duas, quando o clima fecha ela muda. Se eu sou o sol, alô. Ainda mais quando ela tá mudando, ela sabe que a carteira é sua. Tudo pra você tomar aquela bunda, não sei se eu tomei um LSD e o horizonte tá fazendo a curva. Eu sou tu e prazer, eu sou a cura, eu vim pra desembaçar sua vida turva. E ela é tão linda, rara de ver se é pra ficar na mão de qualquer filha da puta. Ela vive assaltando a minha floricultura, vivei pra se derramar em ganja porra. Eu e você numa brisa espacial, eu quero ver você bater na lua. Ela quer dividir do que eu tenho, cartão me passa a senha, senta em calça da palmeia. Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça, não quer mais saber de nada. Ela só não quer mais ficar sozinha, eu chamo as amiguinha, droga e festa lá na minha casa. Fuma no gorila roxo, ela me chupa até eu ficar hoje, nada lhe para. Ela quer dividir do que eu tenho, cartão me passa a senha, senta em calça da palmeia. Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça, não quer mais saber de nada. Ela só não quer mais ficar sozinha, eu chamo as amiguinha, droga e festa lá na minha casa. Fuma no gorila roxo, ela me chupa até eu ficar hoje, nada lhe para. Cara, que brisa. Então, vamos falar sobre o som. O som eu achei massa, tá ligado? Som de chapado. O audiovisual é muito louco. Tá lá na igreja lá, né, tipo, deu erro lá, pá. Aí vai o bagulho assim agarrado, no lugar tipo a igreja, tá ligado? Aí vai então o pessoal vestido assim, tipo, não dá pra ver a cara da pessoa. O pessoal tá tipo naquele bagulho de bagulho assim daquela mulher árabe e coisa, que só ficou olhinho aqui. Usando assim, pá, nada, chega e fica, mata o velho, uá. Que não mata o ele, né, também não é ele. É um audiovisual aí que era para aparecer com ele na versão de um deus aí das drogas. Vai lá, chega perto lá e viu. Vira um gorila roxo. Sai andando, ou dando cambarata pra calça, ou sai pelo buraco que tem ali atrás da igreja. Maneirão. Você vai pra floresta e dá um rolê. Aí, bruxo, tá ligado? Beat massa, audiovisual sinistro, igual os outros. Vá pra porra, tirou onda. Porra, sério, louco. Esse maluco do audiovisual é ET. Não é normal esse maluco. A música ficou massa, beat massa, audiovisual sinistro. Matuê, serrano game. Vá pra porra, amassou. Tirou muita onda. Rapaziada, primeiro link da descrição, vejo o que vocês acharam. Tamo junto misturado. Semana que vem tem som aí no canal. É nóis mesmo. Tei. Às vezes um lixo, mas quando as intenções não são boas, dá pra ver nos olhos. Isso é igual pra qualquer bicho. Hoje estamos na caça dos que não presta. Pra presentear, continua até depois. Vai ser uma noite de crise. Mas aqui não só mata, também queima um floresta.